Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, mais uma vez, para jogar uma jogadinha comigo, com o volante do Saturno. E o jogo da vez, é esse aqui. Não sei, não é tão bom né. É um dos jogos aí, talvez uma das piores conversões que teve para o Saturno, da placa model 2, que é o GT24. Tá até que com o nome do antigo dono ainda. Bom, aí temos aí né, esse game, que saiu pela Model 2, e foi convertido pela Jaleco para o Saturno aí né. Ele, assim como os outros que eu estou fazendo essa série né, ele aceita tanto o controle tradicional, o controle 3D do jogo Knights, e também, lógico né, o que a gente vai fazer hoje, os volantes também né. Então é isso aí galera, sem mais delongas né, vamos ver como é que ficou o jogo né, vamos dar uma jogadinha nele, e vamos dar uma conferida aí, como é que ficou, se é legal jogar com o volante, se vale a pena ou não né. Particularmente eu acho que não vale muito a pena, é que ele é um jogo muito difícil, e eu não realmente, eu não gostei muito dele para jogar com o volante. Na verdade, é com nada ele é bom de jogar, mas vamos lá né. É um joguinho aí, mediano, mas vamos lá. Aí temos aqui as três pistas, cada pista tem também o sentido invertido né, Então você pode jogar lá tudo no sentido normal, no sentido invertido né, e tem três pistas a sua escolha, cada uma delas nesse esquema. Escolher a primeira, aí temos alguns carros para escolher né, esse primeiro não, nenhum deles é oficial, todos eles são inventados né, digamos assim. E o menos ruim aqui, digamos assim né, que eu gosto de jogar, é com esse aqui, o pequenininho, que é justamente o que tem menos velocidade final, ele max speed dele é baixo, porém o handling né, a dirigibilidade dele é a melhor. Então eu considero até o melhor carro para jogar esse jogo, é o que eu consigo me dar melhor. Vamos lá então, vamos ver o que a gente consegue arrumar. Mais uma vez, a visão que vocês vão ter é do volante, tá bom? E vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. O jogo começa com o deitor no SC né, e a primeira coisa que eu vou dizer, é que a melhor visão para jogar esse aqui é interno, a única visão que eu consigo jogar esse jogo, que a visão externa, ela me atrapalha demais. Esse jogo, ele é interessante, porque ele é o jogo que mais se aproxima da jogabilidade do Ridge Racer né, que você vai encontrar no Sega Saturn. É o jogo que tem a jogabilidade mais próxima de Ridge Racer. Ridge Racer é um jogo de corrida que eu gosto bastante né, assim como o deitor no SC, é um jogo clássico de arcade né, e esse aqui é o que mais se aproximou da jogabilidade do Ridge Racer. Então por isso, talvez eu até goste de ter um carinho por ele. Apesar de não ser uma boa conversão né, a versão da placa Model 2 é realmente muito superior. E sem falar que esse jogo é difícil pra caramba, cara. Ele tem aquele lance do Ridge Racer também, que você deve fazer as curvas, e no momento mais apertado ali da curva, você solta levemente o acelerador, e depois volta a acelerar de novo. Quando estiver no meio da curva, você entra na curva com o acelerador solto, e no meio da curva você volta a acelerar. É o jeito pra você conseguir melhor dominar a corrida. A linha ali também resolveu me atrapalhar. Ó, não sei se vai dar pra vocês perceberem, mas eu dou em algumas curvas, eu dou um leve toque ali no acelerador, solto e acelero. Esse jogo aqui é quase impossível, cara, de jogar no volante. É um dos mais difíceis que eu encontrei até hoje. Na verdade ele é difícil de qualquer jeito, mas no volante é quase impossível. Ele tem esse lance aí, né, de corrida tipo 24 horas, né, então você vê o tempo mudando. É o que já tinha também no Ridge Racer também, né, esse lance. Da corrida e variando o tempo, né, da corrida, o horário. É difícil de passar esses dois, cara. Tá ruim de passar esses dois. Não vão querer me deixar passar. Além da... Você ter que se preocupar com os outros corredores, com a aceleração, as curvas, né, você também tem que se preocupar com o dano do seu carro nesse jogo. Porque tá vendo ali uma barrinha de damage? Aquela barrinha ali indica que se você chegar... Se a barrinha ali amarela encher toda, e ficar vermelha, o seu carro para de funcionar. Então você tem que evitar até ele bater. O carro não parar. É um jogo bem difícil esse jogo aqui, cara. Um dos mais difíceis que eu já vi. Nesse estilo aqui no Saturno. Mais uma curva fechada. Aquela soltada no acelerador, depois acelerada de novo. E aí, vamos chegar em nono. Nona colocação. E o carro fumaçando pra caramba. Cara, jogo difícil pra caramba esse jogo aí, cara. Um jogo realmente muito brabo. Não sei por que ele foi feito tão difícil assim. Mas tá aí. Só pra constar, entendeu? Mais um jogo aí do volante, né? O Tio Joe chegou em última colocação. A minha... A minha colocação geralmente é melhor. Com controle analógico, né? Normal. Mas infelizmente, no volante, realmente esse jogo aqui não é muito bem calibrado pro volante, não. Na verdade, acho que ele não foi calibrado pra nada. É um jogo bem ruimzinho mesmo. Eu só queria mostrar pra vocês, tá bom? Como é que é, como é que ele funciona, tá bom? Esse joguinho aí, tá bom? Então hoje a gente conferiu aí o GT24, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né? Já sabe, deixa aquele like, né? Pra fortalecer o canal. E se não tá inscrito ainda, se inscreva também, tá bom? Se inscreva no nosso canal, acompanha nossos vídeos, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço aí. Tchau, tchau. Tchau.